MÚSICA Bem-vindo ao Business Planet, hoje em Larnaca, Chipre. As mulheres representam cerca de um terço dos empreendedores na Europa. Nem sempre é fácil enfrentar os estereótipos, construir uma rede profissional e aceder ao financiamento. Aqui, 350 mulheres juntaram-se e criaram um banco cooperativo que revolucionou o empreendedorismo cipriota no feminino. Criada há 12 anos por um grupo de mulheres empreendedoras, a estrutura é especializada em empréstimos até 100 mil euros. Oferece planos de reembolso flexíveis, períodos de carência de 2 anos, taxas de juros à volta de 4% e a possibilidade de obter fundos em menos de 48 horas. Artemis Tomasi é uma das embaixadoras oficiais do empreendedorismo feminino na Europa. Comanda o banco desde o início e está orgulhosa dos resultados. Com esta iniciativa, a taxa de mulheres empreendedoras no chip explodiu. Em 10 anos, desde o dia em que começámos, com todos os esforços combinados, conseguimos aumentar a nossa porcentagem de 10, 12% no início, para quase 30% em 2010, o que é fantástico. A sociedade de Ana Carid é especializada na supervisão, limpeza e manutenção das viaturas dos passageiros do aeroporto de Larnaca. A quando da expansão, em 2005, o banco emprestou a esta empresa 60 mil euros, 10% do investimento necessário. Mas a Ana beneficiou também dos conselhos e da rede do banco. Eles apoiam a nossa ideia, encorajam-nos, ajudam-nos com o plano de negócios da empresa e, claro, deram-nos informações quando fomos pedir financiamento a outras instituições financeiras. Deram-nos informações muito boas para regatearmos e conseguirmos boas condições de financiamento em outras instituições. Isso foi muito importante para nós. Ao trabalhar com o Banco, Ana aproximou-se também da rede europeia de embaixadoras do empreendedorismo feminino, presente em 22 países. O objetivo é ajudar as mulheres, apesar das dificuldades. Uma mulher tem de encontrar o equilíbrio entre ser uma boa mulher, uma boa mãe e, ao mesmo tempo, uma boa empresária. Para mim, as chaves para o sucesso são imensas horas de trabalho, ser fiável naquilo que se diz e que se faz e, claro, encontrar a pessoa certa, a associação certa, os associados e parceiros certos, de forma a criar uma boa equipa à nossa volta para nos ajudar de qualquer maneira.